Começa, vou desligar o microfone, aumentar o voluminho aqui Fala aí galera, beleza? Mas é o Paulo que tá falando ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos Por mais um bate-papo com vocês Bate-papo com imigrantes brasileiros que assim como eu e como muitos Um dia resolveram chegar nessa terra abençoada chamada Estados Unidos E hoje aqui nós estamos no meio do dia, tô com um amigo aqui Fala aí Gui, tudo bom? Tudo bem Como estão as coisas por aí? Fora o que tá ruim, já está bom Tirando o que tá ruim Renato, olha o que aconteceu aqui Para com esse negócio aí e dá uma olhadinha Como ficou a câmera, Renato? Renato, o que que você fez, Renatinho? Tá 6h1 Deixa eu arrumar essa câmera aqui, não Ah, você não vai encontrar lá Gui Então se preocupe Que você não vai encontrar Nós estamos ao vivo, gente Pera só um pouquinho que eu tô arrumando O Renatinho sempre faz as besteiras aqui Quando não é ele, é o cabelo Mas a gente já arruma ao vivo Essa é a vantagem Daqui do ao vivo E saber o que tá fazendo, né gente Seguinte Bem-vindo, Valeu Bem-vindo Acho que nós nunca gravamos juntos É a primeira vez, né? Primeira vez Podia ser uma ocasião melhor do que a de hoje Podia, podia Tá, vamos lá rapidão Pra quem não conhece você ainda De onde você era do Brasil O que que você fazia E como tu veio parar aqui nos Estados Unidos Tá Meu nome é Guilherme Mello Eu sou uma coisa que muitos brasileiros Que chegam aqui Querem pros seus filhos Eu sou segunda geração Então eu Era de Curitiba Minha mãe e meu padrasto Eles tiveram uma oportunidade de vir pra cá Aceitaram a oportunidade Eu vim com nove anos de idade Fiz Elementary, Middle e High School Tudo aqui Fui pra universidade aqui Então Eu sou segunda geração Eu dou graça a Deus Problema ou não Eu dou graça a Deus Toda oportunidade que já tive Foi graças aos meus pais que vieram Tirem coragem de vir Sim, você Você é a primeira Você nasceu aqui então Não, eu vim com nove anos de idade Ah, de Curitiba É verdade Sou de Curitiba Eu vim com nove anos de idade Entendi E aí vamos lá Tu cresceu aqui O que que você Trabalhava com o que? O que que você já fez aqui na vida? Tudo Tudo Eu comecei a trabalhar com 14 Uau Com 14 anos de idade Eu mexia com computação Trabalhei alguns anos E O primeiro Eu fazia aquele trabalho Eu fiz Universidade Eu fiz teologia Em Dallas Por um ano e meio E Quando eu voltei Eu tive a oportunidade De trabalhar em banco E foi nove anos Quase dez anos Trabalhando em banco Primeiro no Tudo banco local Primeiro no Regions Depois o Fifth Third E É isso Eu falei Eu tenho orgulho Porque como eu sou corretor Já sou há muitos anos 99% das famílias Que eu Ajudo Que eu Converso Que eu Dou opinião Que eu falo Até a minha história São aquelas famílias Que querem Para o filho deles O que os meus pais me deram Sim é Você Foi que ano Que foi que os pais vieram? 93 Eu cheguei em 98 Está com quantos anos? 40 Fiz esse ano 40 Menino Está jovem ainda Esse rapaz Mas vamos lá Aí você saiu do banco Isso E você foi Você foi Abrir uma imobiliária É isso ou não? Tá É que eu não cheguei Na imobiliária Por quê? Eu saí do banco no fim Porque eu cheguei No teto de vidro Eu trabalhava em agência Na agência Só tem um cargo Moro e quando você chega Naquele cargo lá Ninguém te conhece E qual que é o cargo? Gerente Você chega o gerente geral Da agência? Cheguei a ser Porque tem o gerente de conta Tem o gerente de conta Eu fui O máximo que eu cheguei Foi assistant manager Ok No Regions Eu fui gerente de conta No Fifth Third E daí eu falei Não é o que eu quero Pro resto da vida Cheguei Não tô vendo grandes pulos Não tem muita grana Você tá ali naquela vidinha Tá ruim Mas tá bom Mas você não vê Prospectiva de melhoras Exatamente Nessa época Fim de 2013 Começou de 2014 Eu já tinha uma licença De corretor Então eu falei Vou virar corretor Nisso que eu falei Vou virar corretor Eu comentei Pra mim até hoje Cliente e amigo Os clientes que iam No banco lá Pra conversar comigo Eu conversava horas Horas conversando Amigo Pra dar dicas Especialmente o brasileiro Chegando aqui Preciso muito de De ajuda De ajuda Ele não sabe onde comprar Carro Não sabe onde abrir conta Não sabe onde Fazer nada Nada Então a gente conversava muito Então Eu conversei com os meus clientes Um desses clientes Era o Ricardo Que falou Qual Ricardo? Ricardo Molina Ricardo Molina Tá Naquela época o Ricardo Ele já tinha uma administradora De imóveis Nós estamos falando que ano Mais ou menos Fim de 2013 Começo de 2014 Então ele já tinha Uma imobiliária de Uma imobiliária Desculpa Uma administradora De imóveis Onde ele tinha acabado De pegar A licença De corretor dele Ele tinha pego No fim de 2013 A licença Acho que foi setembro E ele falou Putz Tem uma demanda Vamos Abrir uma imobiliária O que Acabou Acontecendo E essa imobiliária Acabou sendo a Talent Então a gente se juntou Em Celebration No começo Foi um escritóriozinho Lá em Clermont Uma porta fechada Depois a gente se mudou Para Celebration Mas era um grupo De corretor Eu e ele A gente fazia A gente ajudava Vinha pessoas Porque naquela época Era diferente Não era Airbnb As pessoas alugavam casa Eles iam buscar a chave Eles iam fazer o check-in Na administradora Daí a gente conversava O cara perguntava Nossa O dólar está barato Estava um e trocado Dois As casas estavam 199 novas Um piscina Faz tempo Faz tempo E as pessoas Iam lá Eu conversava Quer comprar uma casa O que você acha Vamos fazer Era um grupo de corretor E daí foi crescendo Foi tomando porte Em 2015 Foi a primeira vez Que a gente incorporou A empresa Por quê? Porque foi a primeira vez Que um de nós dois Conseguiu pegar A licença de broker Primeiro o Ricardo pegou Depois eu peguei E foi aí que nasceu A Talent Oficial Em 2015 Em 2015 Em 2018 A gente estava Relutando Fazer Uma Um footprint Como fala footprint Uma presença Online Estava querendo fazer Uma presença online Para Não só capitalizar Mas ajudar As pessoas As pessoas nos conhecerem Para ser uma referência E a Talent Fez esse investimento E na época Eu escolhi o Ricardo Para ser o garoto propaganda Nisso que ele virou Garoto propaganda Da Talent Eu fiquei Na área Operacional Da Talent Então eu cuidava Dos funcionários Dos corretores Dos relacionamentos Com construtora Com Tyrell Company Tudo isso aí Eu rodava ali Rodava total Na hora de fazer Qualquer tipo de De ligação Ou de reunião Com o dono de construtora Que deu alguma coisa de errado Eu ia lá Eu fazia Eu sempre ajudei muito Os clientes E tenho orgulho disso Só que infelizmente Agora é opinião Eu acho que Aconteceu alguma coisa No Ricardo Onde que Essa tensão Ele cresceu muito rápido Essa tensão Que ele ganhou online Fez que ele Eu já estive em reuniões Com outras pessoas Onde ele fala Estou cansado De fazer tudo sozinho Tipo ele realmente Se vê como Então isso foi Quando que você Começou a ver Algum tipo de mudança Nas atitudes dele Ou ele sempre foi Da forma que ele é Como que o Ricardo Como amigo Como co-worker Parceiro de trabalho Como que ele era E como que ele foi ficando Porque vocês estão juntos Já faz tempo Faz muito tempo Ninguém muda da água Pro vinho Acho que ninguém Geralmente Quando a gente tem uma mudança Todos nós temos uma mudança É uma mudança devagarinha Gradual Gradual E às vezes a gente nem percebe Total E quando foi que você notou Ele está meio diferente Se é que você notou Alguma coisa Notei Notei total Até Vamos dizer assim 2020 A gente era uma coisa Chamada família talent A gente ia lá Todo mundo se juntava Na hora de festa Era a casa de um E ia todo mundo junto Quem que é o dono da talent Quem desde o começo Quem que abriu a talent Quem que falou assim Nós os donos Eu, você, você, você Você falou que era um grupo De corretores Quem que era esse grupo Que começou Eu e o Ricardo Éramos os dois corretores Éramos o grupo Eram os donos 50 e 50 É isso aí 50 e 50 Durante esse tempo Mudou Alguém entrou Alguém saiu Como dono Teve conversa De colocar o Pedro O filho do Ricardo Quem eu gosto Gostava pelo menos Até então Bastante Como pessoa Só que ele Sempre focou mais Em a área acadêmica Na época que a gente Começou a talent lá Quando eu saí do banco E a gente se juntou Ele estava no Valência Que é o college Daí em seguida Ele foi fazer a UCF Estava estudando Estava cuidando da vida dele Estava estudando Ele faz marketing Lá na talent Legal O cara esforçado Nunca Não posso falar mal Vamos dizer assim Até então Até então Não tem porquê E aí foi indo Vocês foram vendendo O bicho pegando Foi crescendo O dinheiro foi entrando A coisa ficando boa Exatamente A gente foi lá Como só fazer investimentos A gente comprou alguns imóveis Embaixo da talent A gente Até então Todo mundo se dando bem Até 2020 Mais ou menos Não tinha Não tinha o porquê Falar o contrário A gente chamava De família Taz E você é casado com Eu casei com a prima Do Ricardo Com a prima do Ricardo Então está meio família Mais ou menos Está meio família E daí 2020 mais ou menos Foi quando essa soberbia Meio que começou a acontecer Quando tipo Eu sempre fui muito grato Aos funcionários As pessoas que trabalham lá As pessoas que dão o tempo As pessoas que Vestem a camisa da empresa Mas foi quando Eu comecei a perceber Que eu era muito grato Por tudo em volta Mas o Ricardo Tinha certeza Que era só ele Que estava fazendo A gente conseguiu Abrir algumas outras empresas De contabilidade De marketing Para imigração Para pessoas que estão Perguntas que as pessoas Têm de imigração E foi Foi indo Depois de 2020 Mais ou menos Ficou uma situação Bem chata na talent E até chegamos aqui Então quando você fala Vocês abriram empresa A coisa foi ficando boa O Ricardo foi ficando conhecido A talent foi ficando conhecida E ele falando assim Eu carrego tudo nas costas Ele está falando O marketing Ele que é o cara Ou ele está falando A talent só funciona Por causa de mim Porque eu sou o cara E todo mundo confia em mim E por isso que vem na talent Vocês não estão falando O que você quer dizer O que ele quis dizer Quando ele falou isso O que você acha Porque ele que falou Ele que falou Ele falou Ele foi bem claro O que ele falou Ele tem certeza Que tudo só funciona Porque ele Por causa dele Ele é uma celebridade A palavra certa é isso Ele virou celebridade É muito similar Às celebridades de Hollywood Ele tem certeza Que a talent Não fecha nenhum negócio Se não fosse só por ele Mas a gente teve Vários Temos Vários ótimos funcionários Que ficam lá Até as nove da noite Não é só ele Que editam vídeo Quantos corretores tem? Deve ter Entre 17 e 20 corretores Todos os corretores vendem? A maioria dos corretores vendem A maioria vende Então não é só ele Que está vendendo Então não é só ele Que está vendendo Ele não atende Só os clientes sozinho Ele pede para funcionário Atender o cliente sozinho A venda de um imóvel Não é um picolé Não é de prateleira Não é de prateleira Existem muitos poréns Então não é só ele Que faz contratos Que fica em contratos Que vai para o advogado É um time Eu acho que todo imobiliário É um time Que tem que estar funcionando Todos juntos É um time total É um time total E isso eu sempre fui Até hoje Sou muito grato Muito grato A gente não chegou lá sozinho A gente conseguiu achar Vários funcionários bons Conseguimos crescer Mas a atitude dele De achar que só Ah Tem uma noção A gente Em reuniões Ele virava e falava Não pode ter amigo Se alguém passou pela talent Você não pode ter amizade Com essa pessoa Que é completamente Se alguém entra e sai Daí você tem que Não Se alguém compra uma casa Com a talent E comprar a casa De novo Não é um picolé Então você não Você desenvolve uma amizade Você desenvolve uma amizade Você passa tempo com o cara Confiando Família Na família É a vida do cara Se você errar e colocar ele Num lugar ruim A responsabilidade é tua Então você desenvolve E em reuniões ele fala Não pode ter amizade E como ele fala assim Vocês tem que separar Amizade e profissionalismo Ou não pode ter amizade Depois que Não pode nem depois Que vendeu Ele não quer Porque ele não quer Porque ele diz Ele explica De uma forma que não faz sentido Mas ele explica assim Não pode juntar Porque se amanhã você junta Eu Fiquei amigo do Cliente X Do Paulo Paternes Do Paulo Paternes Que comprou a casa comigo E fiquei cliente do Renato Isso Do Renato E daí um dia Eu cheguei os dois Para o meu aniversário E o Paulo Faz alguma coisa com o Renato E o Guilherme Não ganhou nada com isso E nesse caso Esse Guilherme Não é Guilherme É talent E eu Acho o contrário Tem que agregar Tem que estar junto Tem que estar lá Não precisa ganhar em cima A gente vem de casa Tem que ganhar em tudo Você já ganha bastante Fazendo o que faz Exatamente A gente ganha crédito Uma pessoa boa Vai ser grata Uma pessoa que não é boa Não é para ser amigo mesmo Então acabou Sabe E quando que foi Porque até então Eu entendo Eu entendo que você O que foi o ponto Que você falou assim Cara Porque para você vir aqui No canal Perguntas Se desabafar E você Está contando O teu lado da história Até deixando bem claro Se o Ricardo Estiver assistindo Se ele quiser vir Contar a história Do lado dele O canal Perguntas Abre Não estou pegando O lado algum O Ricardo pode vir Contar a história dele Depois pode sentar o Ricardo De um lado E o Guilherme do outro E a gente faz um bate-papo Saudável aqui Sem ataque Sem nada Deixando bem claro isso Que eu não tenho lado Até mesmo porque Eu estou conhecendo a história Pelo Guilherme Agora O que foi que te deu O pum Que você falou assim Não Para Vou meter a boca Inclusive tem vídeo Que me mandaram Você no banco Confrontando ele Depois tem um Que ele Que ele vem Assim para cima de você Você fala Vai me bater agora Vai fazer alguma Ele falou Vou te dar um murro Ah ele falou isso Ele falou Vou te dar um murro Chegou Para bater A única coisa que eu falei Para ele Vai Quem sou eu Para parar ele Sabe Se ele quer bater Me bate Para mim Isso é até melhor Porque eu não fiz Nada de errado O que aconteceu Como que chegou Nesse ponto Vamos lá Até então Ele é a celebridade Ele acha que ele é o cara Aquele que traz cliente Que ninguém melhor do que ele Até então tudo bem O achismo do cara Lembrando Isso pela tua história Às vezes tem pessoa Que sobe para a cabeça mesmo Fica chata Se acha celebridade Aquela coisa toda Problema da pessoa O que foi Que te deixou P Além de ele achar Que ele é a celebridade Que ele que lava Que leva a talent Para frente Eu sou um cara Para quem me conhece O super do bem Não gosto de Confrontar Gosto Aliás O que eu mais gosto Da corretagem Não é o dinheiro E sim ajudar as pessoas Nossa é gostoso Alguém que está Chega aqui Você fala para o cara Vai abrir conta nesse banco O cara abre Fica feliz Vai morar nesse condomínio O cara vai E aí te agradece Depois Isso para mim é o melhor Mas então Eu sou um cara Super do bem Umas Três semanas atrás Duas, três semanas atrás Uma sexta-feira Eu estava na conta da tarde Na conta da empresa Online Eu percebi Que nos últimos 90 dias Eu tenho até aqui o extrato Porque eu não estou contando história Eu estou mostrando fatos Eu tenho até aqui o extrato O Ricardo transferiu Da conta da empresa Para a conta pessoal Da LLC pessoal dele Mais de Acho que 100, 120 mil dólares Sem falar comigo Que isso E qual que é o acordo Que vocês tinham Até então Até então A gente tinha um acordo Que hoje eu reconheço Que não é o melhor acordo Do mundo Mas a gente tirava Um salário pequeno E tentava crescer Com os recursos Que sobravam dentro Da empresa A crescer Que é legal até então Para ter essa visão De crescimento Isso é bacana Mas estou falando O acordo de mexer em dinheiro Vocês não tem um contador Que faz isso? Mas o que não é mexer É que tipo A gente tinha uma contabilidade Até legalzinha Mas não tinha acordo Nunca aconteceu antes De tirar Sacar Ninguém pensou nisso No caso Uma hora ia ter Mas com certeza Absoluta Quando você tem sócio Você presta a conta Se a gente fosse irmão E eu visse toda a carteira ali Cheio de dinheiro Eu ia falar Posso tirar 20 dólares? E você ia falar Sim, beleza Mas se você fazer Sem avisar E num desses valores altos Foi muito chato Anyway Eu descobri Não foi quando eu fiz o vídeo Não dei este link Não fiz nada A gente já estava tentando Dissolver Essa Eu estava muito feliz antes A gente está em 2023 Começou em 2020 Agora imagina É chato É chato A gente Eu mandei para o advogado O advogado estava tentando intermediar Eu falei Advogado Olhe isso Peça para ele não sacar mais Pelo menos Se vai sacar A gente tem que sacar igual Imagino eu O que ele deve ter O advogado falou para ele Por favor Parou Falou alguma coisa para ele Que alertou ele Que eu sei sobre os saques E de novo Aqui Só para ter uma noção Não foi de uma vez só Foi tipo 11.700 2.500 4.400 4.700 11.000 6.000 12.000 4.000 8.000 8.000 8.000 23.000 Até mesmo No modo de contabilidade Vocês vão ter que depois Provar para a receita Onde foi esse dinheiro Exatamente Então Chegou um valor muito alto Mas não foi de uma vez só Mas anyway Acho que ele descobriu O que eu sabia Nisso que ele descobriu O que eu sabia Era uma sexta-feira Eu saí viajar Sábado e domingo Domingo voltei De noite em casa Estava eu e minha esposa Conversando E eu tenho Costume de checar a conta Para ver o que está acontecendo Eu rodei aquela empresa Por 10 anos Eu era o operacional Tinha que saber o que entrou O que não entrou Comissão Coisa assim E eu não tinha mais acesso A conta Tipo Você colocava a tua senha Falava a senha inválida Sem inválida Exatamente E daí Eu falei Putz Vou resetar a senha Fui resetar a senha Meu telefone tinha sido tirado Do Putz Então Porque eles mandam O banco de manda Eu mando o código Mandam o código Mandam o token Para o celular Então eu não podia nem resetar Daí eu falei Estava conversando com a minha esposa E ela é uma pessoa muito esperta Ela é médica veterinária E médica clínica Ela teve as duas profissões feitas Então uma pessoa muito esperta Ela falou para mim Ela falou Amanhã de manhã Vai no Banco da América Vai numa agência Que não seja Celebration Para não ter Diz que me diz Fofoca Porque lá a Celebration É a agência de vocês Da Talent Do lado da Talent Então Eu fui Numa Agência Do Banco da América Em Hunter's Creek Às 9h45 da manhã Eu cheguei lá Dei meu cartão E por que você escolheu Hunter's Creek Era a segunda mais perto É um acesso fácil Vamos dizer assim Dei o cartão da Talent Quando o cara olhou Ele falou Você não tem hora marcada Aqui às 10h Em 15 minutos Eu falei Nossa Porque era Talent Que tinha Era Talent Não era Guilherme E não era você Exatamente E Daí eu falei Não Daí o cara falou Não tem sim Ou você é um dos seus sócios Eu falei Mesmo Então o que eu fiz Sentei Esperei O tempinho Daqui a pouco Chegou o Ricardo Quando ele chegou Que é 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 Exatamente Esse Esse Drendando Quando ele Chegou Eu fui Pra ele Fui e falei Eu falei Você está Aqui Para me tirar da conta Ele falou Tô Sócio Lembra Sócio É que nem O marido Mulher O marido Estava Para tirar A mulher Da conta Ele falou Tô Você tirou 140 mil dólares Da conta Dos 90 dias Ele olha pro lado O menino do lado dele É a Simara Que faz a contabilidade Ele olha pro lado Nossa tudo isso Sabe Uma coisa assim E eu falei Beleza Não sou barraqueiro Não estou ali Para fazer muito isso Mas eu gravando Daí quando a mulher chamou A gente foi lá Ele colocou a mão No meu peito E falou Você não vai Entrar Não chegou a encostar Mas ele colocou Você não vai entrar Você vai ficar aqui fora E aí tem esse vídeo Aqui também Conta esse videozinho aqui Esse vídeo aí Eu fiquei do lado de fora Da coisa Da sala Da gerente Ele conversou com a gerente A gente saiu Para conversar com o gerente Da agência Em um momento Eu coloquei a cara Para dentro E falei Roubar a gente Não é tão fácil Quanto você imagina Daí nisso Ele levanta Fala Eu vou te dar um murro Sua mulherzinha Vai ver E foi Para cima de mim Eu acho que é agora Esse momento Acho que é agora E foi para cima de mim Ele Eu não Estou ouvindo o que ele fala Ele fala alguma coisa ali Eu vou te dar um murro Ele levanta Para vir para cima de mim O filho dele Vai lá Para segurar ele E eu só falei Vai Vai Olha lá Essa é a hora Que ele levanta É isso aí Eu falei Vai Lembrando Ele estava ali Para tirar Me tirar Da conta Da minha empresa A empresa Praticamente 10 anos Estou rodando Tenho orgulho da empresa Tenho ótimos funcionários Ótimos corretores Mas Mas anyway O que aconteceu Depois desse episódio Ali Porque ali Você parou de gravar Daí você foi embora Você ficou ali até o final De novo O cara do banco Veio e falou Gente Aqui não é lugar Eu falei Pedi desculpa Para não fazer barraco ali Exatamente Pedi desculpa Porque realmente O banco não é lugar para isso Fui e conversei com o gerente Contei o que estava acontecendo Mostrei Evidências E Ele falou Eu vou passar isso para cima A gente é banco Não é juiz Não é advogado Para ficar assim Eu vou te deixar de saber O que vai acontecer Nesse meio tempo Ele foi na tarde Chamou todo mundo Falou O Guilherme saiu Ele resolveu sair Não está mais aqui Então não falem mais com o Guilherme Sobre a empresa De novo A minha empresa Que eu rodo Que eu ia todo dia de manhã E ficava lá Ele falou isso E você não sabia Não sabia Você estava continuando Indo trabalhar Todos os dias Estava continuando Indo trabalhar Esses Eu acho que No último ano Talvez menos Eu tinha outro Segundo projeto Que eu estava Tentando sair Para não ficar Num lugar chato Mas toda hora Que eu podia Eu estava na empresa Eu amo Eu fico conversando Com as meninas São super pessoas do bem Só que Alguém me falou Chegou lá e falou O Ricardo sentou Com todo mundo Falou que não é Para conversar mais com você Sobre nada da talent Minha empresa Não pode fazer Um sócio Não pode se apoderar Das coisas assim Até então só existe Vocês dois de sócio Até então só existe Tinha conversado Sobre colocar o Pedro Também Mas nunca oficializou nada Tanto que os documentos Que eu tenho Da empresa aqui Que eu mostrei para você Antes São documentos Onde se explica Que era 50-50 Assinados por mim E por Ricardo Pelo Ricardo São até documentos Tem vários tipos de documentos Documentos de banco Documentos de pedir crédito Documentos de fazer empréstimo Sempre vocês dois Sempre nós dois Ali assinando E tem que estar aqui Tudo que eu estou falando Desde os saques É tudo documentável É tudo mostrando Então depois que ele falou Com os funcionários Com os corretores Em algum momento Daquela semana Ele foi E registrou Um documento online Que não pode fazer Onde ele É um documento Que cria a aparência De ser oficial Onde ele diz Que o Guilherme Está saindo da empresa Que não é mais Para ter contado Não é mais Operador Da empresa E daí ele assina Ele e funcionários E registra isso E vai no órgão Responsável Pelos LLCs Pelas companhias Chamados Sunbiz E me tira Da empresa E você não estava Sabendo disso E eu não estava Sabendo disso Eu soube depois E eles falam Nossa, por que eu não Mudo de volta Porque a solução Não é isso Ele me tira Eu me tiro Eu ponho Especialmente Não é certo Não é legal Ficar fazendo isso Eu falei Tá, então vamos Vamos ver o que vai acontecer Ele me tirou Da empresa Alguns dias depois Eu descobri que ele Desabilitou a minha licença De corretor E como pode fazer isso Me explica como isso funciona Como funciona Existe um site Chama-lhe GBPR Que é o site da Florida Online E nesse site A conta da imobiliária Está lá com todos os corretores abaixo A Talent Com todos os corretores E ele tinha esse login Da Talent Com todos os corretores abaixo Ele pegou eu E falou Desativado E aí você virou um corretor Agora que você não pode vender Que você não tem um broker Entre aspas Eu não tenho um broker Entre aspas Eu sou broker Então poderia virar Meu próprio broker Qualquer minuto Mas de novo Não é o jeito De fazer a coisa Ele se apoderou Da conta bancária Dentro do órgão Das coisas Das coisas físicas Eu não Isso que eu ia perguntar Fisicamente O que a Talent É dona? É dona de um prédio Daquela casa bonita Que vocês têm? Exatamente A Talent é dona De alguns imóveis Incluindo a casa Onde ele mora Que é da Doutora da rua Da Talent Incluindo a casa Da Talent Foi uma compra A Talent Isso até é outra coisa Que eu já tinha percebido A Talent Tinha contrato de compra Daquela Da própria Da própria casa No nome da Talent Ele aproveitou Esse tempo Que eu não estou Ali Essa briguinha Essa rixa Mais ou menos assim Foi lá e comprou Uma pessoa física dele Então ele transferiu O contrato de compra Da casa da Talent Para si mesmo Com o dinheiro da? Da Talent Uau É dentro da Talent Então tipo Então Isso você descobriu Há pouco tempo também Isso eu descobri Há pouco tempo E o legal Que eu não sou o primeiro Eu não sou o primeiro Lá no começo Você não é o primeiro O que? Sócio que ele faz Esse tipo de coisa Porque eu posso te falar Até no próprio vídeo dele Ele fala que teve Uma pastora Que roubou 300 mil dólares dele Você entra lá E fala Pastora que roubou 300 mil dólares dele Era corretora Ele Antes de setembro De 2003 Ele não tinha licença De corretor E está aqui Está nos documentos Qualquer um Pode entrar no site Da Florida De BPO Colocar o nome E ver quando Que a licença Foi feita 2013 Setembro de 2013 Foi o que Então Não sei qual Trato que ele tinha Isso foi antes de mim Mas ele tinha algum Trato com a corretora E a corretora Ganhou comissões Aqui na Flórida Não pode se pagar Comissão de corretagem Para alguém que não é corretor Por isso que tem que ter A licença Porque é regulamentado Então Não sei qual foi A briga dele ali Mas ele alega Que alguém roubou ele Daí tem outra Deu processo isso Ou não? Não sei se deu processo Mas não deu nada Porque ela estava com a comissão Das vendas que ela fez Entendi A ajuda dele Não sei Mas ele não era corretor Se ajudou não podia Se queria ganhar não podia Então fica a dica aí pessoal Se você não é corretor E um corretor te fizer promessa E ele não cumprir Você não pode fazer nada Porque o não corretor Não pode ganhar licença De uma venda de uma casa Exatamente Tá Então Mais que isso aí teve Ah você conhece o O Edu Edu Pavone Sei o Edu Pavone Claro que eu conheço Ele foi na administradora Do Ricardo Um sócio Lá no começo Também não deu certo Saiu Teve Quem mais Teve Ah o Henrico Um contador Tipo contador É CPA Onde a gente abriu uma Um CPA É mais que um tipo contador É que eu não sei se ele é CPA Eu não quero falar errado Ah entendi Entendi Ou alguém que trabalha com contabilidade Alguém que trabalha com contabilidade Eu não quero afirmar que ele é isso Depois alguém chega e fala Tá vendo ele não é você Então tá Ele trabalha na área E ele liderava um escritório de contabilidade Onde a gente A Talent Investiu Um dia Vou contar essa história Janeiro De 2023 Agora O Ricardo chegou pra ele e falou Fica mais um mês E sai porque eu vou comprar a tua parte da empresa E eu não sabia de nada disso Lembrando E ele estava vendo a empresa ou não? Não estava vendo a empresa Ele não falou comigo Ele foi direto no Quem que era o sócio? Era Talent Henrico E mais um Henrico Aí ele Desculpa Henrico O Ricardo falou com o Henrico Exatamente Eu quero comprar a sua parte Saia Fique mais um mês e sai Tipo saia Já deu a ordem Já deu a ordem Fique mais um mês e sai Eu me lembro disso Porque não é uma história que eu estou escutando agora Eu me lembro em janeiro O Henrico Me contando essa história O Ricardo falou pra ficar mais um tempinho e sair Eu falei Beleza Então fazer o que? Sabe Eu já estava meio chato Com o Ricardo E todos os sócios Ele ficou mais um mês E saiu O Ricardo não pagou ele Em março Ele descobre Que Não sei se foi o Ricardo Alguém é pedido do Ricardo Mas estavam usando a assinatura dele Sem ele saber Então Do Henrico O Henrico descobriu Que alguém estava assinando documentos Em nome dele Exatamente Tudo que eu estou falando Mesmo se ele soubesse Isso não pode fazer Não pode fazer Mas o que Tudo que eu estou falando Então de novo Não estou contando história Há um processo Do Henrico Online Onde ele mostra Ele conta Essas exatamente Isso são recordes públicos Qualquer um pode entrar e ver Recordes públicos E lá nesse recorde público Tem evidências Onde ele declara isso mesmo Tem documentos com data Mostrando o nome do Henrico Na área de assinatura E uma data Depois que ele saiu da empresa Nós estamos falando isso Há pouco tempo Março Março agora de 2023 Março ele descobriu E ele foi O Henrico é um cara super do bem Tanto que eu até queria Que se eu conversasse com ele Espera rapidinho Henrico Se você quiser vir contar A tua história Lembrando pessoal Não estou pegando O lado de ninguém Da mesma forma Que o Ricardo Molina É bem vindo aqui Contar a história dele E daí o Henrico Então Janeiro o Ricardo falou Fique mais um mês e sai Fevereiro ele saiu Março ele descobriu Essa coisa Errado Da assinatura E daí Em Abril ele descobriu Que ainda estavam usando Não teve acordo Nenhum Não teve nunca E esse negócio de assinatura Se for verdade Eu não sou advogado Eu não entendo de lei Mas é tipo Estilo é nada Se alguém escrever Se alguém assinar por mim Não sei Não pode O que é não sei Eu só sei que Que não é normal Não pode E de novo Público Eu não estou aqui contando história Que fazia isso Que gastava aquilo Não Público pode entrar lá Tem evidência junto No caso Tem o processo inteiro do caso Pode ler todo mundo Em abril Daí o Henrique falou assim Então vou no advogado E vou cobrar Porque lembra que Ele saiu da empresa E não foi pago Então ele foi no No advogado E falou Ricardo Se você realmente quer Me pague Pare de fazer essas coisas E o Nunca teve nenhum acordo O Henrique falou Veja eu te processar Vamos fazer um acordo Me pague Eu deixo pra lá Exatamente Me pague Ele só falou Me pague Mandou uma carta Através do advogado Falando Me pague A resposta do Ricardo Eu vou usar números Aproximados Que eu não tenho A carta na mão Mas a proposta do Ricardo Foi mais ou menos assim Ah tá bom Vou te pagar A empresa vale 500 mil Você saindo da empresa Desvalorizou a empresa 200 mil Então 300 mil sobrou Existem dívidas Da empresa De 200 mil Então sobrou 100 Eu sou dono De 85% Baseado em nada Porque não tem documentação Dizendo isso Não que eu saiba Pelo menos Eu sou dono De 85% Então sobrou 15 mil Você aceita 15 mil Para o estado da empresa Que vale 500 De acordo Até com o próprio Ricardo O Henrique falou Não Bora processar E processou E tá rolando o processo E tá rolando o processo Então Essa história dele Se apoderada De empresas De sócios De Não é Única A mim Não é única Duas pessoas É única De várias pessoas Essa mesma história A outra história É do Gui O Gui é um amigo nosso Que é advogado aqui Aliás É advogado de imigração O Gui Lopes Ele Tá Deixa eu dar Três passos para trás Isso Um tempo atrás Quer tomar uma aguinha aí Ou tá de boa Ah vou tomar Isso Toma uma aguinha Lembrando pessoal Que é a história do Guilherme E se você quer contar A sua história No canal Perguntas Manda um WhatsApp Para a Alexandra Mais um 321-285-2551 E ela agenda aqui Para vocês Fala Gui Tá Então vou contar a história Do Gui Do Guilherme é advogado Guilherme é advogado Desculpa Um tempo atrás O Ricardo Qual que é o nome dele? É Gui Lopes Você falou? Gui Lopes O Ricardo nessa Querendo capitalizar De todas as formas Nas pessoas vindo Do Brasil para cá Falou Nossa qual é essa exposição Que a gente tem Através do canal Vamos Criar um marketing Em cima de imigração E fazer parceria Com um advogado Esse advogado Acabou sendo o Gui O Gui Lopes Então o que aconteceu? Foi criada uma empresa De marketing Onde era Talent Gui Lopes Dentro E o nome dessa empresa Era Migri Fácil E qual que era O objetivo da empresa? Capitalizar Nas pessoas vindo para cá E tem perguntas De imigração Entendi Então a imig Fácil Fazia o marketing Mandava Toda segunda-feira de noite Tinha um live Que eles faziam Se as pessoas Queriam fazer Algum tipo de Pergunta Fazer as perguntas ali Foi criado um vistômetro Que as pessoas Põem as informações deles ali Para ver mais ou menos Se qualifica Se qualifica ou não E em Não me lembro Março Março ou fevereiro O Ricardo chegou Para o Gui Em nome da Talent E falou Posso tirar da Migri Fácil Um dinheiro Para poder dar De entrada Na casa da Talent De novo Ele fez o nome da Talent Porque a Talent Precisava da entrada Para comprar a casa O Gui fez os cálculos lá Quanto era para ser Fez a transferência E de novo Tudo isso Público No processo Teve outro processo Então aí Teve outro processo Contra o Ricardo Pessoa Pelas ações dele E público ali O Ricardo Até admite Tem até o depoimento Que é público Você pode entrar lá E ver as perguntas O advogado pergunta Foi feito isso Ele fala Sim, foi feito isso Então Ele pegou esse dinheiro De novo Não passou pela Talent Ele transmitiu Para a pessoa física dele Sem falar comigo Mas tudo bem A Talent Precisava do dinheiro Para comprar a casa Fez isso Dois dias depois Ele foi lá E bloqueou O sistema O CRM Da Migri Fácil CRM é o sistema De controle De cliente E bloqueou O acesso Ao Instagram Da Migri Fácil Mas Por que? Porque ele queria mais dinheiro Ele não ganhou tudo O que ele queria Ah, ele pediu dinheiro Para o advogado Ele falou assim Eu preciso de mais tanto O advogado falou Não tenho Ou não vou dar É, ele falou Não posso O Ricardo não é advogado O Gui não vai pagar ele Por cliente Nada disso aí Era dinheiro da Migri Fácil E o Ricardo chegou Me deu 800 mil dólares E o Gui falou Não 451 Isso é o que vale A sua Só parte Só parte Não, da Talent Tem nome da Talent Do que aconteceu até agora E daí ele foi lá Não gostou Bloqueou O Insta Que era o acesso A mídia social Da Migri Fácil Bloqueou O CRM Da Migri Fácil Que era o controle De cliente E o Gui falou E o Gui ficou Bravo Nervoso Porque ele era dono Também Da mesma forma Que você também é dono Exatamente Da Migri Fácil O Gui é dono Da sua própria advocacia Nada a ver Porque advogado Não pode ser dono Não advogado Não pode ser dono De advocacia Então ele tem Sua própria advocacia E ele fazia marketing Através da Migri Fácil De uma empresa De uma empresa Que foi criada E tudo isso é público E o Ricardo Até admiti Exatamente essa história Que eu estou contando Numa carta Que ele entregou Para o Florida Bar Florida Bar Como se fosse O AB Da Flórida E por que ele inventou Por que inventou Não Por que a Florida Bar Se envolveu Porque ele estava falando Com a de migração Que ele não tem autoridade Para falar Exatamente Então quando ele fazia O live E falava como um advogado Nunca se chamava de advogado Mas falava Fazia Como se fosse um papel De advogado Alguém denunciou ele E a Florida Bar Falou se explique Nisso que ele falou Falaram para ele se explique Tudo está no depoimento Está online Falou para ele se explique Ele contou essa história Ele falou O Guilherme tem Sua própria advocacia Eu não sou advogado Não posso fazer parte A Emigri Fácil É uma empresa de marketing Que foi criada Pelas duas partes Pelo investimento Ricardo Molina Talent E investimento Gui É Tudo isso Só que agora No processo Na defesa que ele faz Ele desminte tudo Só que já tem ele Falando uma coisa Já tem ele falando Uma coisa E aí Depois alguém deve ter Falado Algum advogado Até falado Putz Você não pode falar isso Daí ele desfala Daí ele desfala Não tem isso Eu estou tirando Toda a informação Que eu estou tirando É do depoimento Online São 790 páginas Do depoimento Que são 3, 4 pessoas E Onde que eu estava agora Na história Estava falando Estava falando Que aconteceu em fevereiro Que também O Guilherme E agora Existem dois processos Rodando nesse momento Rodando nesse exato momento Onde você consegue ler O depoimento Consegue ver a história Consegue ver tudo Esses dias até Foi segunda-feira O juiz O Gui tinha pedido Para evidências Para os advogados Do Ricardo Os advogados do Ricardo Falaram não O advogado do Gui Foi no juiz E falou Juiz Ele tem que dar isso aqui O juiz falou Beleza 10 dias para dar Isso foi segunda ou sexta Você tem 10 dias para dar E você ainda vai pagar O advogado do Gui Os honorários do Gui Porque você devia ter dado De primeira Então é isso Então tipo Essa história E é chato Porque em momento algum Ele tentando me bater Tirando dinheiro da empresa Eu nunca abri a boca Sobre família Sobre caráter Sobre casamento Sobre visto E ele faz exatamente o contrário Ele fez alguma colúnia Sobre você Ele falou alguma coisa Fiz aqui Até imprimi Depois eu te mostro Mas Ele foi no canal Fofocas Canal Fofocas Não sei exatamente Acho que é treta Você vai saber Acho que é tretas E você Alguma coisa assim Mas foi lá E falou muita coisa Falou sobre tudo E besteira E mentindo E inventando Ele falou Até deixar bem claro Para vocês que estão assistindo Também não sou advogado Mas pelo que a gente sabe aqui Eu posso falar Que o Guilherme É feio Que é minha opinião Mas eu não posso falar Que ele me roubou Porque isso é uma mentira Isso é calúnia Então a mentira A gente nunca pode falar A gente pode falar uma opinião Não tem problema É o direito de expressão Opinão e fatos Exatamente O que a gente pode fazer É mentira E ele falou mentira Sobre você Ele falou Eu tinha impresso Mas não estou achando aqui Então é exatamente O que ele falou por cima Ninguém vai segurar você Nas suas palavras Falou mal da tua família Falou mal do meu caráter Falou O que ele ama falar para todo mundo Que não é verdade Ele ama falar Eu já usei tantas vezes E eu tenho que ficar explicando Para não o Guilherme gastar muito O Guilherme gastava muito E você gastava muito? Não Não Eu provo Ele pegou Porque eu rodei Eu era o operacional da empresa Eu era o único credor da empresa Então a empresa precisava de uma van Para levar cliente Eu ia lá e comprava E eu era o credor Então saia no meu nome Cartão de crédito da empresa Eu ia lá e assinava embaixo Saia no meu nome Então ele pegou Da conta bancária Nos últimos 5 anos Todo lugar que apareceu Meu nome Juntou num só E falou Tá aqui Isso tudo é teu Prove o contrário Eu falei Não A empresa tem que provar o contrário Fale E realmente Vamos dizer assim Vou dar um exemplo Paguei o passe A mensalidade passe anual Da Disney Saiu da empresa Sem problema É meu Aceito Pode tirar Mas não vai pegar um bolo De tudo que foi gasto Enquanto eu era operacional da empresa Era o credor da empresa E falar Tá Isso agora é tua dívida Não é verdade Eu nunca Nunca Tirei Esses valores Que ele tirou Quando você Qual que eu estou O que você gostaria Que acontecesse Nesse momento Você está aqui Tem bastante pessoas Que estão nos ouvindo aqui Nos assistindo No podcast E também no Youtube O que você gostaria Você falou assim Eu vou lá conversar Para as pessoas saberem Isso Ou quem sabe O Ricardo vê E faz aquilo O que você gostaria Você está mais cansado Você está colocando Para fora A boca Ou você está querendo Um resultado disso O Ricardo é muito bom No Xaveco Ele pega e fica falando Coisas que não são verdade Que eu acho errado Não gosto Ele fala da minha família Ele fala de mim A primeira coisa que eu queria É que ele parasse De falar disso Eu nunca falei Da família Do caráter Do casamento Do visto Nunca Eu queria Que ele parasse Eu queria Ele fala para as pessoas Que tinham um acordo Eu só não assinei Eu queria um acordo justo Eu dou um maior exemplo Um imóvel comercial Não sei se você Entende pouco De como você faz A avaliação De imóveis comerciais Ah, você está alugando aqui Você sabe Esse aqui é meu É teu? Tá Mas quando você Você devia ter alugado Um em algum dia Quando você aluga Um imóvel comercial Você está pagando Por pé quadrado Sim Então um imóvel retail Que a gente chama Em celebration Hoje aluga Por 45 dólares Por pé quadrado Quando você faz A avaliação de um imóvel Você pega O pé quadrado Daquele imóvel Vezes 45 dólares Esse número Que você pegou Ele tem que estar Entre 5 e 7% Do valor do imóvel Porque esse é o retorno Que você pode esperar De um imóvel comercial Entendi Especialmente um imóvel Tão único Que nem o O da Tarant Que só são 4 casas Que podem ser comercial Na Celebration Avenue As outras 3 nunca vão vender A Tarant Não sei o que vai acontecer Mas nunca vai vender Mas fazendo uma avaliação certa Vai perto de 3 milhões de dólares Ele queria me dar 100 mil Para eu abrir mão Dos meus direitos da casa E ele faz A casa já está paga Ou ainda não Tem 700 mil de dívida Entendi Mas nada perto Sim Do valor dela Ele fala para as pessoas Não Ele fala bem assim Ele fala não O Gui vai ficar Pode ficar certo O Gui vai ficar com o RV Vai ficar com o carro Vai ficar com o picape Ele fala Como se vocês já estivessem Acertando as coisas Não estamos acertando Mas ele fala não Eu só quero ficar com a empresinha Sabe com aquela Tarantzinha Com o meu canal Que foi Tarantz que pagou Eu só quero ficar com aquele Um imóvelzinho Um ou dois imóveis ali Ele só pegou os maiores E melhores imóveis A casa em Celebration Que vale 1 milhão e meio A casa comercial em Celebration Que vale 3 milhões E a empresa que vale milhões E a empresa que vale milhões também Por que a empresa vale milhões? Pela disposição Pelo investimento que foi feito A empresa não é ruim A empresa é uma empresa boa De bom índole Com clientes bons Com corretores bons Funcionários bons E até então Eu ponho a mão no fogo Que eu estava lá dentro Eu não minto Eu não faço errado Os clientes foram bem tratados Então é uma boa empresa Por isso que ela vale E ele só queria ficar com Os melhores imóveis da empresa O que você procura um advogado? A gente procura um advogado Geralmente eu não sou advogado Mas a sociedade é como um casamento Sim Já que nós vamos nos separar 50 a 50 Ou a não ser que tivesse tido Algum acordo Que falasse diferente Não, eu não sou um cara Unreasonable Vamos falar É, você é uma pessoa razoável Uma pessoa justa Então, eu sou uma pessoa justa Legal, eu não vou brigar por centavos Não vai ser Nossa, mais dois mil aqui Mais mil ali Não Uma proposta justa Você acha Você acha Ou você tem certeza Que você tem direito De 50% de tudo? Não, eu tenho certeza Que eu tenho direito Porque Os documentos que existem Existem nesse favor E daí Tentando Do mesmo jeito que ele No Henrico ele chegou Ela falou Não, 85, 15 Ele chegou pro Gui Não, 85, 15 Falou No processo ele fala Falou 85, Ricardo 15 Aquela outra pessoa Que era só o advogado Do negócio Aquela outra pessoa Que era só o idealizador Da contabilidade Só que não tem Contrato Onde fala isso É da boca dele de fora Então Quando ele fala 85, 15 Tá bom De boa Não estamos aqui pra brigar Rapaziada no que? Sabe? Falou? Mostra Eu falei que ele tirou? Tá aqui Eu falei que A minha licença De corretor É 2006 Tá aqui 2006 foi quando Eu tirei a licença De corretor Muito antes Eu falei 50, 50 50, 50 Assinado atrás Pelos dois Ambas partes Eu falei setembro de 2013 Tá aqui Licença do Ricardo Setembro de 2013 Eu não tô falando nada Nada Que não tá aqui A tarde foi idealizada Em 2015 Quando finalmente O Ricardo pegou a licença De corretor De broker Em seguida Eu peguei a licença de broker Tá aqui 2015 Então Ele ama falar E de novo Ele é bom no xaveco Ele fala ali As pessoas Ele consegue acreditar Mas Eu não tô xavecando Eu tô falando Olhe esses documentos Olhe a minha história Olhe os saques Eu quero uma coisa justa Pra sair andando Hoje eu sou Eu comentei com você Antes quando a gente Estava conversando Hoje quem sou eu? Eu sou um Empresário Sem empresa Eu sou um corretor Com licença inativa Que o Ricardo Anativou Um rico sem dinheiro Eu sou um rico sem dinheiro Então tipo É uma situação muito chata E eis o motivo Que hoje Eu resolvi falar Eu vou contar minha história Eu não tô contando nada Que não vai falar demais Momento algum Fiz julgamento de caráter Não usei palavras Fortes Momento algum Até fora Quando a gente tava conversando Em algum momento eu falei Nem eu Você só me mostrou Os documentos ali Exatamente Então é isso Não sei mais aonde ir agora E o que que o teu advogado fala Você entrou com o processo já? Não, ainda não E por quê? Porque agora todo mundo Que tá ouvindo É o que eu falaria Você como amigo Eu falaria Se você tem todas Essas provas Por que você ainda Não entrou com o processo Na justiça aqui? Não, eu tô seriamente pensando Um Foram duas, três semanas Atrás que aconteceu Então está acontecendo Que começou a acontecer Vamos dizer assim Que começou a acontecer Então está acontecendo Eu descobri que a minha Licença estava ainda ativada Esses dias Semana passada Eu estou em conversas Eu tô pensando Tô pensando muito bem Uma coisa que eu aprendi Com esses dois processos Contra o Ricardo É que a lei é muito cara O advogado pode cobrar Entre 400 e 800 dólares A hora A hora de e-mail A hora de telefone A hora de reunião Tudo E é muito lenta Muito devagar Entendi Então a A lei é muito devagar Então Eu já tô desgastado Quando ele foi E atacou O meu caráter Eu não minto Eu não gosto nem De falar palavrão Eu gosto de ouvir Não gosto nem De falar mal das pessoas Eu escuto Eu levo bronca Da minha esposa Toda hora Por que você Só fica ajudando Porque eu gosto Eu já tô desgastado Eu queria Começar a minha vida De novo Com O que é Direito meu Só Entendi Então não Não tive É Eu não queria ficar Eu quando publiquei O meu vídeo Tanto que eu nunca Publiquei esse vídeo Do banco Eu quando publiquei Um vídeo No meu canal Como que viralizou Esse vídeo Entre os empresários Não sei Não sei Ele viralizou Eu sei Todo mundo me ligou Tanto que até Uma mulher Uma corretora Daqui chamada Tá aqui no Foi colocado aqui Que eu mostrei Cristiane Cristiane Leão Tem uma corretora Chamada Cristiane Leão Até ela Ela entrou em contato Com o Flogui Não desconheço Eu tô aqui Há muito tempo Esse é meu nome As pessoas estão casando Eu com a tua história Eu só respondi pra ela Me diz o que fazer Que eu faço Pra Pra te desvincular Momento algum Que isso causar problema Pra outras pessoas Mas no vídeo Que eu coloquei No meu canal No Insta Eu só falei Eu falei Gente Olha esse documento Acho que é o documento Do banco que eu usei Olha esse documento Onde o Ricardo E eu Assinamos 50-50 E falei Gente Olha o Sunbiz Onde 50-50 Significa que ele nem Me colocou lá Ele me foi lá E me tirou Me sacou Da minha empresa Você Agora que ele te sacou Da tua empresa Falou pros teus funcionários Que você Não é mais dono Como você tá contando aqui Então você não é mais dono Você não pode entrar Mais na empresa Você procurou Algum advogado Você perguntou pro advogado O que eu devo fazer Mas aí que tá Eu não gosto de briga Já foi chato Desde quando ele Virou celebridade Já virou uma situação Chato Chato Ele tem uma noção De quão chato ficou Eu nem ia contar Essa história Mas depois de uma festa Na Talent Lá de fim de ano Onde a gente fez Aquela brincadeira De roubar presente Sabe Não sei como É Secret Center É Secret Center De roubar também Não é só E daí a pessoa pode Pegar um novo E trocar com alguém Eu não sei qual que é Como que fala em inglês É bem legal É divertido Todo mundo se diverte Tem um limite Pra não ser um presente De fundo e fora A gente teve essa festa Da empresa No caminho de casa Eu tava num carro Minha esposa no outro Que eu já tava trabalhando Naquele dia Ele me liga Me xingando Falando por que Eu deixei a minha esposa Roubar o presente Da filha dele Ela não precisa Ele fala Tá vendo Ela tava com o Apple Watch Na mão A minha não tem Eu falei É 6 dólares 24 vezes na Apple Quer que eu pegue um Imagina essa situação No dia a dia Na sua empresa Já era chato E agora que chegou Nesse auge Eu não fui até agora Na Talent Pra não cutucar Pra não ficar Se eu chegar lá Eu falo É minha também Vou chamar a polícia Olha que situação chata Olha aqui Então eu tô pensando Em entrar em advogado Nosso advogado Esse que tava Intermediando Tá de férias Volta semana que vem Então não sei Que ele vai falar Sobre o assunto também Eu não sei se Do mesmo jeito Que vier meu vídeo lá Eu que sou ninguém Online lá Tenho 40 não sei quantos Mil só de seguidores É Postei esse vídeo E viralizou E viralizou Via WhatsApp também As pessoas As pessoas baixam E mandam Exatamente Virou via Me mandaram Eu falei Nossa Eu só falei duas coisas Eu não fui Ah Você viu O Ricardo Ele tinha um vídeo Que ele postou 4 anos atrás No YouTube Contando a história Da empresa Tinha coisa ali Que não tão certas Mas contando a história Da empresa Falando do sócio Falando como Que a gente se encontrou Falando uma coisa assim Ele foi lá E editou o vídeo Ah Ele editou o vídeo Editou o vídeo Pelo que eu entendo Vocês são youtubers Eu não sou Aparentemente Você não pode Adicionar coisa Mas você pode editar Cortar Ele foi lá E tirou a parte E agora eu te pergunto O cara que precisa Contar a história Duas vezes É porque alguma coisa Ele tá errado Sabe Se eu era E agora ele foi lá E tirou Não é A história da Talent Você estaria confortável Se ele estivesse aqui Com você Ah não Fazendo bate-papo Vou te falar que não Eu Se você falar Gui Faz Eu sou um cara Do bem Não gosto Mas É Frustrante É uma coisa É uma coisa É minha empresa Eu amo Amo Os funcionários Amo Eu chegar lá No meio da sala E ficar conversando Com os Eu era o cara Que amava Servir o cafezinho Chegou o cliente novo Mesmo não Cliente não meu Eu fazia o cafezinho Ali pras pessoas Ia lá Perguntava De onde eles estavam Vindo Querendo dar dicas E isso me magoa Sabe É frustrante É que nem A gente tirou O filho teu Sabe É O que tua esposa fala Porque geralmente A nossa mulher Elas dão boas Boas dicas E sugestões Pra nós Qual que é a opinião Opinião Não é certo ou errado É a opinião dela O que ela fala assim Amor Você devia de fazer isso Ah O que ela fala É Ela é descendente italiana Extremamente nervosa Eu sou No nosso relacionamento Tudo que As coisas que eu tenho Ela não tem Por isso que a gente Se encaixa tão bem Essa paz que eu tenho Um se completa A gente se completa Essa paz que eu tenho Essa falta de Não vou chamar o cara De palavras feias Não vou falar Ela fala Fala sim Ele tá falando fala Ele tá fazendo faz Porque ela também Como o nome dela? Hã? Como o nome? Patrícia Ô Patrícia Eu sou filho de italiano Também Se exatamente Eu sou do teu time É isso que ela fala Mas sim Tá errado Porque ela viu Ela acompanhou E muita gente acompanhou Isso aí não é tipo Hoje a gente tá contando uma história Eu não preciso editar vídeo Pra contar a história Muita gente acompanhou Quando estava acontecendo Imagina ela O marido Veio o que tá acontecendo Dá um desanimo Dá uma depressa Sabe? Então Ela total Total Nervosa Claro Com a situação Com o Ricardo Com tudo Com tudo Até as pessoas Que tipo Eram amigos Que a gente Sempre apoiou Lá dentro Eu e a Pátia A gente fez muita coisa Ela Médica clínica também As pessoas ligam pra ela Perguntavam Ah tá doendo aqui Tá fazendo aquilo Aqui eu faço Sempre fez de coração Daí hoje ela olha Tá vendo? Ninguém mandou mensagem pra mim Pra falar Tipo Vocês estão passando por aí Fica firme Essas pessoas Quem a gente ajudou Não falavam Fica firme Deus sabe o que faz E eu tenho certeza Do mesmo jeito Que foi um passarinho amarelo Que me contou Pra estar na agência lá 15 pras 10 Quando a coisa dele Era as 10 horas da manhã O Pátria amarelo é Deus Então Eu tenho total Criança Que tipo É isso mesmo Do mesmo jeito Que eu tava num lugar Que eu normalmente Não ia estar Eu podia ter descoberto Segunda noite E já ter passado Eu descobri Na hora certa Tava no lugar certo Na hora certa E eu não filmo tudo Não saio Nossa vou filmar tudo agora Não E eles vão vir filmar E mostrar E expor A situação Então Aquilo Aquela uma situação Me deu paz Falar tipo Deus em controle Deus em controle Ele sabe mais Ele acredita mais A gente Do que a gente Sim Com certeza Do que a gente mesmo Então vamos ver O que vai acontecer Não sei Não sei Como eu falei Eu sou um empresário Sem empresa Um rico sem dinheiro E um corretor Que não tem licença Pra trabalhar hoje Guilherme Cara Boa sorte E eu quero deixar Público aqui Se o Ricardo Molina Quiser vir contar A história dele Trouxer os documentos Que prove ao contrário O canal Pergunta Está aberto pra isso Da mesma forma O Guilherme Advogado Da mesma forma O Enrico O Enrico O contador O canal Pergunta O canal de contar Histórias De brasileiros Histórias verídicas Eu nunca sei Outro dia contaram Uma história Que falaram Que era um cara Da mão mentirosa Eu nunca sei Se é verdade Se é mentira O Guilherme O Gui Este Gui aqui Ele entrou em contato Comigo E não veio Fazer Ele falou Paulo Dá um tempo Não foi? Foi Exatamente Ele não veio Na raiva Ele não veio Ele falou Deixa eu pensar Deixa eu ver direitinho Aí depois Ele entrou em contato Novamente E por isso Que nós estamos aqui Hoje ao vivo Com vocês Então não é nada Ele não está fazendo Nada no impulso Foi pensado isso Você pensou E vem pra cá Não é nada que foi pensado Eu tenho medo de errar Eu tenho medo de Tipo De fazer No impulso Então eu falei Deixa eu pensar Deixa eu ver se realmente Não tem Um Um agravante Nesse meio Termo Tirar a necessidade De contar Mas não teve O agravante foi Que agora Desativaram minha licença Então faz assim Não fiz nada de errada Não devo Não temo Bora contar a história Boa sorte Obrigado Hora que você precisar Se tiver alguma atualização Que você achar importante As pessoas saberem E quiserem Vim bater um papo aqui Pessoal Pode falar Posso contar um porém Por favor Vou te falar Uma coisa que eu estou achando Muito legal Muito gostoso Eu vivi na bolha talent Por muitos anos E o que é bolha talent A gente Na época que era boa A gente tinha família talent A gente ficava todo mundo Mas sempre teve aquela Quem está aqui dentro É bom Quem está lá fora É ruim Não fale com essa pessoa Não fale Ele gosta O Ricardo gosta De ficar cutucando Outros youtubers Lá Chamam um de pato Um de Pavão Pavão Não sei Muito certo Mas anyway Tem aqueles apelidos Gostam de cutucar Quando eu saí Quando Me fui tirado Lá de dentro Eu tive conversas Com N outras pessoas Eu fico Me sinto Humboldt Como fala Humboldt É humilde É o ato De ser humilde Não sei Você se sente Como fala Humboldt Como fala Humboldt 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 Você se sente Uma pessoa Humilhada Não humilhada É então Você se sente Grata Extremamente Não só grata Humildemente falando Quantas pessoas No meu vídeo Lá Fé Vai dar certo Sempre gostei de você É Isso é uma coisa Muito gostoso Muito legal E outros profissionais Da área fora Que são concorrentes Mas não ao mesmo tempo Já sentei Conversei com eles Foi um evento De nada a ver Com nada de carro E a gente não ficou Falando nada de De tarde Ficou falando De como o carro é legal Como outra coisa Era bacana E isso é uma coisa Finalmente sou fora da bolha Tô vendo que não era Todo mundo é ruim E a gente É bom Todo mundo é bom São poucos os ruins E pode se unir E pode criar Amizade na concorrência Com certeza Isso é uma coisa Que eu gostei muito Nossa, é engraçado Você falar isso Porque a maioria Dos nossos Acho que todos Os patrocinadores Aqui do canal Perguntam A maioria dos empresários Que passam por aqui Cara, são todos amigas Não tem essa De nós somos os melhores Todos são bons Dentro daquilo faz E tem cliente Pra todo mundo Não, um da mão pro outro Esses dias Quando eu sentei Com concorrência Com a concorrência Conversar A gente conversou sobre tudo Falou O que tá acontecendo O cara falou Putz, o que você precisar É só chamar É coisa que eu não tenho Lá dentro da tala A gente faz anos É, precisa chamar Vamos fazer Chamou pro evento A gente foi no evento Foi super bacana Isso é uma coisa Que eu não falei Graças a Deus Estourou Uma hora ia acontecer Não foi hoje Que aconteceu Uma hora ia acontecer Que bom que isso tá acontecendo assim Espero que vai acontecer Pro bem Mas Deus sabe mais Mas eu amei Essa união De profissionais Aqui em Orlando Que legal E com certeza Depois desse bate-papo Mais pessoas vão entrar em contato Pra te apoiar Ou pra conversar Sim E se você for advogado Também quiser entrar em contato Com o Gui Entre em contato Qual que é o melhor meio de contato? Pelo Instagram melhor Pra não deixar o WhatsApp Aqui no ar Pode colocar o WhatsApp O que você quiser Pode colocar o WhatsApp Eu já peço perdão Pra qualquer um Que mande mensagem pra mim Porque às vezes Muita não dá pra responder Muita não dá pra responder Não é falta de carinho E sim falta de tempo E aí até pra mim Demorou pra caramba Pra você responder Demorou mais de 24 horas Pra você responder Não foi? Foi, é verdade Então não é falta de carinho É falta de tempo Então eu tô mostrando O caso Trabalhando Trabalhando E daí eu chego em casa E agora Não, agora você não tá Porque agora eu estou em casa Pra descansar E daí amanhã É difícil É difícil Então eu ponho uma WhatsApp Não sei se vai colocar isso Que é que eu fale Se você quiser Você não é obrigado Você prefere falar pelo Instagram? Não, o Insta é pior ainda Porque no Insta Eu não entro tanto Pra responder Porque entram, tipo Muitos comentários Você fica à vontade Tá Meu WhatsApp é Mais um 407-617-7941 Você é muito doido É O meu Insta Se alguém quiser falar no Insta É Por favor Arroba Guimelo Com dois L's USA Então Guimelo USA Eu queria saber Eu queria até um e-mail novo Não, eu nem preciso Acho que no Insta tá bom Já tem Só o WhatsApp Já vai inundar o teu WhatsApp Eu já pedi desculpa Então tomara que as pessoas Não fiquem nervosas comigo Se não responder na hora Ou não responder E se não responder na hora Pode Se for uma coisa importante Se tem uma vez Que precisa Pode mandar de novo Eu gosto das pessoas Até Quando alguém entra em contato Comigo sobre aluguel Que nenhum corretor quer fazer Eu sou o primeiro A dar as maiores dicas Vai sim Faz assado Converse com essa pessoa Vai dar certo Pra gente terminar Pra acabar essa conversa No mundo perfeito O mundo tá longe De ser perfeito Né Mas no mundo perfeito Você gostaria Que o Molina falasse Que falasse não Fizesse Fizesse o que? Falava assim Gui, vamos acabar com isso? Tá aqui Tô 50% Ou o que você gostaria? Um acordo justo Eu não sou ganancioso Não quero abraçar o mundo Um acordo justo É Pra eu Recomeçar minha vida Tenho muito cliente fiel Muito amigo E de novo Eu gosto Dessa coisa Muito cliente fiel Muito amigo Muitas pessoas Então eu acho que eu tenho Um portfólio legalzinho Pra recomeçar minha vida Você gostaria que algum broker Que com certeza Muitos brokers vão estar assistindo Ou ouvindo a gente agora Te convidasse pra trabalhar com elas? Não sei Porque eu já tive Algumas propostas Eu não sei Eu tô nesse Eu tô nesse Você precisa resolver isso primeiro Pra depois ver o que vai fazer? Não necessariamente É tão recente Que eu sou broker também Faço minha própria Ou vou embaixo de um Pra não ter essa dor de cabeça Então tipo Nossa Sua própria é legal Porque você pode crescer A empresa Mas embaixo de um Você não tem a dor de cabeça Você consegue vender As suas casinhas Pegar até uma comissãozinha Legal E continuar a vida Então Eu não sei Se entrar em contato comigo Eu converso com todo mundo Mas não sei Não sei A única coisa que eu quero É um justo Terminar isso Terminar isso justamente Valorizar Mas quando você fala justo Deixa porque Eu sou bem direto aqui Claro que eu não quero Que você fala valores Porque não interessa Não interessa Porque se você fala valores Não é acordo É então Eu já soltei a É então Por que eu tô falando? Porque se Tudo que você tá mostrando For real Como eu acredito que seja Sim Né Você tem direito A 50 a 50 já Então por que você Pegaria menos? Se for justo Se for aquela coisa Nossa Não é tudo que eu queria Mas pra terminar Eu pago preço? Exatamente Eu aceito De boa De boa Não sou ganancioso Não sou Porque justo De acordo com o que você falou 15% Pro Ricardo Molina É justo De acordo com o que você contou 15,50? Não Você falou que ele te ofereceu 15% Não Não oferecia nada Então ofereceu Ou ofereceu carro Alguma coisa Exatamente Ofereceu as coisas que tá Então porque quando você fala A palavra justo O que é justo pra um Pode não ser pro outro Razoável Vamos usar a palavra razoável Então Vamos falar assim Vem de ser 50% 40% Gente eu tô inventando aqui Eu não sou advogado Eu tô falando assim Até pra ele Vai tá vendo Deixa eu terminar com isso Já dou a parte dele E começo a minha vida A maior preocupação Não é porcentagem Justo é Tudo que é talent Tudo que saiu da talent Tudo que saiu do canal Que a talent criou Todas as empresas Que saíram debaixo da talent Por conta desse canal Isso Se tudo acabar No papel Pra mim isso é justo E daí a segunda Segunda Pergunta É se valorizar de fato Que eu falei Ele valorizou a casa Por um milhão Ela vale três Valorização certa Com tudo de fato Que tá em baixa taxa E a porcentagem A gente discute no fim Sabe o que eu quero dizer? Entendi Então primeira coisa Pelo que eu entendi Primeira coisa Vamos colocar tudo Que tá no jogo Vamos ver Vamos ver Cada coisa Quanto vale Cada um Vamos chegar num dinheiro E aí a gente Ops E aí a gente conversa É isso aí Vamos chegar num total Verdadeiro E aí a gente vê O que a gente pode fazer Com isso Exatamente Daí se é um propósito Faz um par de propósito Contra propósito Chega num valor Você parcela E conversa depois O suficiente Pra não ter dor de cabeça Na vida Conseguir recomeçar A minha vida De boa Tá então Tá feito O pedido Do Guilherme Obrigado Guilherme Ricardo Molina Se quiser vir pro canal Com perguntas As portas estão abertas Pessoal Fique com Deus Se você tem uma história Qualquer história Para contar no canal Pergunta Mande o WhatsApp Pra Alexandra No mais um 321-285-2551 Cheque seu canal Perguntas Caso você não é inscrito ainda Nós temos histórias De brasileiros Todos os dias da semana E também Tem o nosso Instagram Todas as redes sociais Arroba Canal Perguntas E o meu pessoal Paulo Paternes Valeu Guilherme Fique com Deus Beijo Tchau